Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar, o último da semana, hoje é uma sexta-feira, se eu ainda empinasse pipa, eu parei com isso há uns 25 anos, mas tem gente mais velha que eu que o faz, mas quando eu fazia, eu fazia da laje da minha mãe, que eu também não sei se tá certo, subia com escada, mas hoje tem alguns amigos dos Três Patetas que fazem na praia, né, fazendo um monte de transtorno, então que fique aí o recado, né, se eu soltar pipa tem que ser numa área adequada e sem serola em linha chilena, né, quem faz é um bobalhão, mas pra quem empina pipa de forma correta, hoje dá pro camarada soltar o pipa e ele junto vai com o pipa, porque o que tá ventando aqui, dá pra ir ele, o pipa, dá pra levar até o sofá pra voar hoje aqui em São Paulo, né, muito frio e vento e assim eu inicio a gravação do Radar. Pessoal, brincadeiras à parte, ontem eu quase acertei o placar de Corinthians 2, Montevideo 0, Montevideo fez um gol que o Cássio deixou, pra eles não ficarem tristes, nossos amigos uruguaios e domingo, como eu disse semana passada, será Corinthians 6, Palmeiras 0, pode escrever e me cobrar. Caros, convido a todos para a pré-lista da imersão técnica Top Traders, vai ficar mais poucos dias aí no ar, se inscreva, já temos a maior pré-lista de todos os tempos, mesmo comparando a época do InfoMoney, claro que a operação da Via Varejo chamou atenção, trouxe muita gente nova, mas ela não basta, né, a pessoa vem pro canal, ela vê que o trabalho é sério, ela se sente parte da nossa família e, claro, ela vai querer fazer o curso pra aprender e poder integrar o grupo. Após o período em cortesia, ela vai receber um convite mediante condições. Então, no link que eu vou deixar na descrição do vídeo tem tudo, porque que é uma solução completa, todos os detalhes. você entra na pré-lista colocando nome e e-mail, simples, qualquer dúvida suporte arroba o que eu vou fazer, eu vou estudar a Europa, fluxo e depois a gente pega o fechamento das bolsas americanas e aqui no Brasil. hoje foi simplesmente um sell-off, mundo afora, né, um pregão de sangue na tela, você vê aqui só tá tudo vermelho, ó, só tá subindo no México e no Brasil. Então, assim, mas foi queda forte, né, você pega, por exemplo, aqui, FURTS caiu 2.34, DAX caiu 3.11, França, índice CAC 3.57, China 0.41, Japão 2.11. É uma queda de verdade aqui no Brasil mostrando resiliência para a loucura dos vendidos está subindo. Um dos fatores foi o que o Donald Trump falou ontem sobre novas tarifas da China, 10% sobre 300 bi em produtos podendo chegar a 25, o pessoal tá meio receoso com o Boris Johnson, né, do Partido Conservador, que é pró-Brexit, e aí teve queda do minério, enfim, aí foi feito cascata, sexta-feira o mercado fechou em baixo. O que esperar? Bom, a bolsa da China, nós temos aqui uma espécie de um ombro, cabeça a ombro, com a neckline rompida, só que logo abaixo tem um batalhão de suportes, ó, em torno aqui de 2.800, 2.820, 2.840, tem 1, 2, 3, 4 suportes, pode segurar, mas é uma frustração, né, de rompimento falso dessa LTB e uma perda de LTA, é um movimento que não favorece a alta, mas tem suporte, obviamente, né, tem suporte aqui embaixo. No caso do índice DAX aqui, a bolsa da Alemanha, houve a perda de uma LTA importante também, né, nós vínhamos com esse ponto marcado, desde o fundo aqui marcado em dezembro no pós-natal, de alguma forma ela guiava os preços. na verdade tinha essa LTA, macro, e seria possível traçar uma outra aqui, uma outra LTA meio que paralela aqui também, né, algo mais ou menos assim. A grande questão é que ambas foram perdidas, essa mais longa é a principal, obviamente. E pô, será que é um gap de fuga? Né, aí teria espaço pra descer, talvez aqui a 11.600 pontos, é uma hipótese. Ou seria uma barra de exaustão, né, nós teríamos, sei lá, um gap de alta na segunda, o fechamento desse gap é tomada da alta. Olhando friamente, tá mais pra vir buscar esse suporte e aqui sim flexionar. E ter um gap logo abaixo, né, e tem esse topo marcado em dezembro que coincidiria com o gap. Então são hipóteses aí. E aí nós temos o índice FTSE de Londres, né, havia já um padrão aqui de topo, só que a correção, ela se estendeu, hoje é uma barra muito forte, parece uma barra de ignição. Barras assim, pessoal, existe uma memória compradora, claro, né, Mas quando eu tenho esse tipo de barra, ela tem que ser negada rapidamente. Se ela não for, aí consolida ali a força dos vendidos, né. Então, talvez traçar algo mais ou menos assim. Faça aí algum sentido. Então, ela tem que ser rapidamente negada. Senão os vendidos falam, pô, a gente adentrou o território e não tem comprador ali, vamos agredir porque a coisa tá boa. Então, é assim que funciona. Falando um pouco do fluxo, né, Nós temos no mercado futuro, ontem, os estrangeiros trabalharam levemente na ponta compradora. Reduziram de menos 107, 850, para menos 104, 315, no índice futuro, a posição. E aí nós temos no mercado ravista, 5 bi de venda, 817 milhões e 507. Não atualizou até o dia 31 aqui, faremos o estudo no link da B3. Vamos ver se aqui está atualizado. Então, Vejamos aqui. Então, vamos ver. O investimento estrangeiro, daí a gente faz a conta, em seguida comparamos. Então, 157, 383, 264. Então, eu coloquei errado. É 157, 383, 264, menos 163, 916, 039. Então, a gente está falando em venda de 6 bi, 533 milhões e 775 mil, pasmem. Foram com os estrangeiros vendendo no mercado avista no mês de julho. Então, vamos aos estudos aqui das criptomoedas. Daí a gente faz criptomoedas, petróleo e pega as bolsas americanas bem no fechamento. Para quem tem carteira de ações aqui no Brasil, pessoal, que não tem a Petro, Vale e esses bancos aí, Tube, Bradesco, Banco do Brasil, a semana para a carteira de ações foi boa, muito boa. Agora, para quem tem a carteira baseada nessas blue chips, foi ruim, né? Nossa carteira não tem essas blue chips. Dificilmente tem. Acho que em vários anos teve uma ou outra vez. Então, não costumamos colocar, justamente pela relação que a gente tem com o índice, seja na compra ou na venda. O Bitcoin, eu falava ontem, é uma situação, não é aquela situação empolgante para a compra, mas fez um fundo aqui em 900 e vai subindo. Acho que é uma situação favorável ao desenvolvimento de uma alta que tem mais espaço ainda. Aí tem o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash também, né? Ele rompeu uma LTB, vai subindo pouco a pouco, então tem mais algum espaço para subir. Sem grandes novidades, e sim. E aí tem o Ether e o Ethereum. Lembrando que na imersão nós abordamos criptomoedas também. É uma situação também favorável à compra, romper uma LTB de curto prazo, está acima da mesma. Correção na parte alta do Kendo de massa, vestido a 31, sem novidades também. E aí temos o Litecoin. Em dólares também, então... No caso do Litecoin, existe um sinal aqui bem vendedor, né? Esse Kendo é um Doji. Então, ele especificamente não tem um sinal mais forte. Só que dificilmente as outras criptomoedas vão subir e ele não. Mas assim, eu acho que hoje, se eu fosse fazer uma compra, eu compraria Bitcoin. Nesse momento. Ou o Bitcoin Cash, que já foi até a melhor opção essa semana. No caso do Litecoin, se o mercado de cripto estiver forte, ou ver o teste dessa LTA, seria a compra. Lembrando que sábado e domingo, opera normalmente. Aí, falando de petróleo, crude oil, WTI, negociado em Nova York. Ontem teve uma queda monstruosa, né? Se a gente for ver na semana... Aqui dia 26. Dia 26 fechou 56 de 16. Na semana, a queda não é forte, porque havia subido antes de derreter. E o que eu falei pra vocês ontem? Que o nosso ponto base é agora 54,76, a mínima do dia 18. Como tá acima, é uma situação... É um sinal de compra. Ok? Para o crude oil, WTI. Aí, nós temos o Brent, negociado na Bolsa de Londres. Brent crude oil, negociado na ICE. Nós temos também um ponto bem definido. Esse ponto é 61,32. Tá rompendo agora. Ou seja, acionando uma situação de compra mais ousada. Mas é uma situação de compra. Professor, não é uma correção na parte baixa do Marobuzu? Olha, eu tomo esse ponto como referência. Além do que ontem foi fora da banda, agora está dentro. Mas eu tô vendo aqui a sombra superior, assim como você. Mas eu acho que, pra uma compra ousada, faria sentido. Ok? E aí, nós falaremos aqui das bolsas americanas, de forma cuidadosa. Nós temos o índice Nasdaq Composite. Fechou um gap, finalmente. Gap aqui fechado. No diário, tá fora da banda. Se adentrar a banda, pode ser aquele famoso algo novo. Se eu trouxer... Aqui um gráfico semanal... Vamos ver aqui. E tá ventando tanto aqui, que eu acho que até minha conexão com... Com a internet tá oscilando aqui, pessoal. Só o que faltava. Deixar ele... Normalizar aqui. Aí a gente já... Já retoma. Qualquer coisa eu coloco na internet aqui do celular. Deixa eu tentar ver se vai no Wi-Fi. Se não vai na... Na do celular mesmo. Só faltava essa. Deixa eu colocar aqui, então. Eu vou compartilhar. O acesso pessoal aqui. Acho que a única coisa que nunca aconteceu nas gravações do... Do radar foi a internet cair. Porque o restante, né? Bom, agora voltou as duas. Tanto o Wi-Fi... Quanto eu tô vendo... Bom, deixa eu conectar na internet do meu celular aqui. Porque aí acho que vai ser... Bom, agora que eu conectei no meu celular, a internet do escritório voltou. Bom, vamos ver se vai. Ai, ai. Vamos ver. É tecnologia, né? Enquanto isso, vamos contar a história? Vamos falar do clássico domingo? Quem vai fazer os gols do Corinthians? Acho que vai ser um do... Casa Grande, um do Sócrates, Um do Vladimir. Ai, vamos viajar igual a bolsa. Conexão de internet. A nossa mente vai longe. Então... Ah, que legal. Voltou a internet. Que bacana. Então, o que a gente vê aqui no índice NASA? Aqui uma barra forte. O que nós sabemos... Sobre esse tipo de situação? Quando tem uma barra assim, pessoal... Geralmente, ele é o início de um movimento. Então, teria que ter... Um teste da média de 21 de uma vez e uma reação posterior. Aí, inclusive, poderíamos ter um pivô fundo, topo fundo. Que o mercado não pode começar a gostar da ideia. E aí ele desaba. Porque interpretaria ser como um rompimento falso. De 8, 1, 7, 6. Então, tem que ter uma reação, pelo menos, começada na terça ou na quarta-feira. Senão, a coisa complica por lá. Eu acho que vai ter a reação. Mas, veremos. O índice Nasdaq foi estudado. Então, agora falemos do Dow Jones. O Dow Jones, ele já deu um sinal mais técnico. Ele, no diário, ele tocou... No semanal, ele tocou a média de 21. E ele já reagiu. A gente consegue observar isso com muita propriedade. Com bastante clareza. Observando o diário. Isso daqui é um típico martelo. Pô, professor, mas martelo vermelho é. O martelo, pessoal... O que faz grande diferença no martelo é a sombra. E tem que ter uma sombra desproporcional ao corpo. Mas, é claro, se for verde, é melhor. Mas, vermelho, sem problemas. Então, rompeu a máxima de hoje. Nos próximos pregões. 26,570. Adentrou banda de Bollinger. Seria o acionamento do martelo. A técnica da banda. E esse fundo. Que é o 26,465. O mercado acima dele. Que já está. Então, já existe um primeiro sinal. Ok? E aí, tem o S&P. E aí, tem o S&P. S&P 500. Então, S&P 500. Sempre aquela ideia semanal e diário. Principalmente na sexta, né? De um aluno. Eu gosto das perguntas. As perguntas podem ser simples. O aluno perguntou. Pô, mas por que você dá importância para o quendo semanal na sexta? Porque é quando fecha a semana. A mesma coisa do quendo diário. O fechamento. Eu não concordo com alguns profissionais que falam que o fechamento é de estudo. Não. Mas ele é muito importante. Abertura também é importante. O intraday. Mas o fechamento é muito importante também. Então, nós temos aqui uma região de topo. 2,940. 2,940. E aqui 2,954. É mais ou menos onde está o S&P. Então, são alguns topos que essa média, que o mercado bem perto da média, pode sim gerar uma inflexão. Aparentemente, pelo índice Nasdaq e pelo S&P, haveria mais algum espaço para cair. Talvez na segunda, um repique seguido. Agora, pelo Dow Jones, a correção foi materializada, digamos assim. Aí você vê essa sombra inferior também no S&P. Ele está em uma região de fundo. 2,913. A mínima de hoje foi 2,914. Então, o S&P e o Dow Jones estão com... Primeiro o Dow Jones, depois o S&P. E por último o Nasdaq com uma cara de uma virada, alguma coisa nesse sentido. Ok, então falei das criptomoedas. Deixa eu ver se tem algum pedido do YouTube que contemple... Tem um pedido aqui, o pessoal pediu o Berk34. Eu acho que é uma BDR, né? Ação americana negociada aqui no Brasil. Vamos fazer então. É a Berkshire do Aaron Buffett, né? Você vê que tem pouca liquidez. Então, isso dificulta muito a leitura, né pessoal? Poucos negócios no dia. Então, eu não vejo como interessante. A liquidez é uma das premissas quando a gente vai escolher um ativo de acordo com o método, né? Então, nos despedimos assim do nosso amiguinho TradingView. O outro ativo pedido do YouTube é Natura. Como eu falo pra vocês, quando Natura começou o movimento aqui embaixo, eu comentei com vocês. Naquele momento... Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Na verdade é mais fácil apagar aqui, mas... Todos esses fundos aqui, eles se conectavam, né? E eu até falei pra vocês, olha, meu grupo tá com... Mais ou menos assim. Meu grupo está com... Com a posição completa, tal, tal, tal. Estamos bem com as ações, mas assim, tem vários fundos. Lembra que eu falei pra vocês, no final do ano passado, que um aluno... Um professor do meu filho tinha um caminhão de Natura? Ele vinha comprando, comprando, comprando. Aqui eu só vou limpar esse gráfico e é isso. Só que a compra boa foi ali nos 30. 35, não em 63. Agora, a compra boa, ela é relativa. Porque eu, nesse momento, procuro ativos descontados, como eu procurei a via varejo. Agora, a Natura, para seguidores de tendência, é um ativo que faz sentido. Não pra mim, nesse momento. Agora, onde que eu poderia contribuir e orientá-los? Eu poderia marcar esse ponto, 62,65. Inclusive, a compra da The Body Shop trouxe muito barulho. Mas eu falei claramente que eu entendia como algo muito bom. Inclusive, a minha família consome, principalmente os produtos da The Body Shop. Da Natura, nem tanto. Agora, professor, tô comprado. O 62,65 é um bom ponto de stop, sim. Um fechamento abaixo de 62,65. Eu colocaria o lucro no bolso. Ok. Aí nós temos Porto Seguro, PSSA3. Empresa sólida, né? Talvez ela entre no time aí da Ultrapar, da Cielo, como uma empresa muito descontada. Só que, às vezes, eu brinco que falta combinar com o mercado, né? O mercado, no momento, pessoal, com esse venda amassante pelos estrangeiros, no mini-índice também, no índice cheio. E fluxo cambial negativo, se bem que semana passada foi positivo, nós estudamos na quarta, assistam o radar. Não tem grana pra pressionar positivamente todas as ações. Então, algumas ficam esquecidas. O que eu vejo aqui é um rompimento falso de 51. Um arame cross. Um acréscimo de volume. E talvez uma simetria em V. Aí temos Porto Belo. PTBL3. Porto Belo é uma ação que me chama muito a atenção. Inclusive, Porto Belo me lembra bombinhas, né? Porto Belo fica ao lado de bombinhas. Ela rompeu, só que não, como diz a garotada, uma LTB. O que a gente pode fazer aqui em Porto Belo, né? Eu acho que duas coisas. Primeiro, traçar uma LTB. Mais longa. Não foi a primeira vez que ela tentou romper a CLTB sem sucesso. Aquela minha velha teoria não tem fluxo pra todos os ativos. Então, caso ela consiga romper, ela tentou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes. Então, se ela conseguir romper, seria um algo novo. E poderia haver também um rompimento falso de R$4,06. Então, acho que são pontos pra ficar esperto. E aí nós temos Goal. Como último pedido. Goal 4. O momento não parece ser de siderurgia, né? Quando eu vejo, principalmente, uma ação com corpo, massa, fundamentos bons, estupidamente descontada, como era via varejo. Geralmente eu falo abertamente. Eu falava da Lopes também, recentemente. Lembra, pessoal, que eu falava assim, Pô, se você quer comprar positivo, Eternite, essas porcarias, esses lixos, de papel, compra a Lopes. Eu falava desde daqui de abril ou de maio. Compra a Lopes. Se é doidão, gosta de pupar ou quer pegar um ativo usado, compra a Lopes. Ela saiu de R$3,50, foi a R$7,00. Deu 100%. Então, essa máxima se aplica, por exemplo, a Goal, Gerdau, nesse momento? Não. Não tem sinal, assim. Se você olha, por exemplo, os múltiplos, eles não estão tão descontados. Poderiam subir no fluxo, dentro da minha euforia. Tem espaço, mas não é que você fale, caramba, o ativo está de graça, o mercado enlouqueceu. Não. Tanto que você vê que a ação está de lado desde janeiro de 2018. Então, ela não tem um motivo, assim, para cair, mas ela não tem driver de curto prazo. Os metais não parecem as suficientes. Então, é isso. Não tem, por exemplo, algo claro para trabalhar vendido ou comprado. Então, é um ativo que eu acho pouco interessante. Essa é a minha ideia. E aí, falemos, então, da Via Varejo, que é a minha esposa na Bolsa de Valores. A Via Varejo, por pouco, não me deixou loiro. Tinha uma aposta que se ela batesse em 8,41 até o dia 31, pintaria o meu cabelo de loiro. Ela bateu 8,36 ontem, 8,36 hoje. Então, não terei que cumprir a aposta da Bárbara, que eu tinha feito o desafio com a minha equipe, eu cumpri da sobrancelha. Se a gente for analisar na semana, semana passada foi 26, né? Ela havia fechado 7,34. Agora está 8,19. Subiu 11,58. Aí, eu tenho 120 mil ações dela, com média 4,28. Aí, eu encontrei uns alunos no shopping Ibirapuera outro dia. Dois alunos, acho que eram dois irmãos, enfim. Dois amigos. E eles entraram também, são da imersão de março. Aí, eles me perguntaram, Pô, professor, você se arrepende de não ter comprado mais de forma nenhuma? Eu comprei o que era o plano. Pensei em comprar 100 mil, aí eu aumentei para 110, 120. Ok. Então, para mim, está tudo certo. Não tenho arrependimento nenhum. Fizemos a manobra no momento certo, a quantidade correta. Deu certo, né? Mas tem que pensar. Poderia dar errado também. Então, o manejo de risco começa pela compra. Então, é isso aí, está tranquila. Se ela fosse um menino, eu diria que ela está tranquilo como um grilo. Então, o ativo está tranquilo como um grilo, um grilo e manso como um ganso. Se é que grilo é tranquilo e ganso é manso. Aqui, falando dos ativos fixos. Petro 4. Eu havia falado para vocês ontem que a Petrobras... Inclusive, eu falei isso aí nos comentários do YouTube. Eu acreditava, sim, num gap de alta hoje. É um movimento simples, né? Saiu o balanço, a ação fez um rompimento falso, tocou o alvo. Era aqui 25, 4, 2 ou 25, 5, 6. E é isso. Agora, o alvo foi cumprido. Ela faz o movimento pós-balanço. Eu marcaria o... O que eu acho que a gente poderia fazer na Petro aqui? A gente poderia... Como saiu o balanço, aquela coisa toda, a gente pode rever os pontos que a gente marca para os nossos estudos. Então, eu penso que o 28, 39 deve continuar marcado. Esse ponto vai ser muito importante. 26, 65. Ou seja, acima dele, eu acho que é um divisor de águas. Acho que vai... Abaixo dele, talvez seja um repique. Uma vez que tocou a média e sentiu. Vi de sombra superior. Eu entendo que esse ponto aqui deva ser marcado. 24, 4, 7. Acho que faz sentido. E esse aqui, o 25, 4, 2. São os pontos que eu acho coerentes. Percebam que eu utilizo sempre as sombras dos candles. Ok? Vale. Bom, se a Vale já vinha em queda e ela não tinha ainda cumprido o alvo, numa sessão que o petróleo derreteu, ela não ia subir, né? Se bem que Vale é Vale, né? Mas... Então, pessoal, a Vale simplesmente deu um sinal que daria para trabalhar até short aqui. Short é trabalhar vendido para ganhar na queda. E ela simplesmente cumpriu um objetivo. 47, 86, simples assim. Era o alvo da simetria. E eu acho que é isso. Eu, se por exemplo, eu fosse um trader, ou um gestor, se eu fosse um estrategista de um banco, de uma assa, de uma casa qualquer, eu pensaria o seguinte, falaria caramba, o 47, 86 era alvo. Ela tocou, foi abaixo do alvo. O volume não é alto, quer dizer, não tem tanta gente mais interessada em vender o ativo aqui, mas também não tem tanta gente interessada em comprar. E ela fechou 2 centavos abaixo do alvo. O que que eu faria? Eu colocaria uma ordem start. A máxima de hoje, 48,29, eu colocaria uma ordem start a 48,35, 48,40. Comprando vale se rompendo o intraday da segunda-feira, da terça de quando for. Então eu entraria com uma ordem automática. Nesse caso, seria a minha estratégia. Stop curto e potencial de um bom repique, de uma virada e tudo. E eu acho também que vale a pena a gente apagar esse ponto, ele não faz mais sentido. E circular um gap, se ela começar a andar ou subir, ela teria sim essa região como uma referência. Como destaque do dia hoje, uma das ações... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer um... Eu vou falar de dois ativos. Eu vou falar de Biotoscana e de Paine 4. A Biotoscana é uma ação de um setor interessante que tem. Eu até falei sobre isso outro dia. Que é um setor que deveria corrigir forte. Acho que eu falei no cenário em vídeo. Ele deveria corrigir forte e um ou outro ativo daria a oportunidade. Então tem a ALR3. Tem a PARD3. Tem a APVIDA. Que está bem esticada. Tem Fleury. E tem a Biotoscana. Aí fica aquela pergunta. Será que ela corrigiu mais forte porque ela é a mais fraca? Então eu descarto. Ou será que a correção mais forte gera oportunidade? Eis a questão. Nós temos um topo a 9,49. Ela estressou a semana inteira essa região. Das últimas cinco sessões ela bateu na média quatro vezes. E tem um gap a 9,19. Sendo que a mínima da semana foi 9,30. Ela está entre um W. Que trairia ela aqui para cima. Agora se perder o 9,30. A pivô de baixa que poderia jogar ação a R$8. Agora e se ela vai abaixo do pivô? Fecha o gap e volta. Aí fica interessante, né? Você concorda comigo? E a outra ação é Pai N4. Muita gente acha que eu estou posicionado em Pai N4. Pode dizer que sim. Pode ser que não. Eu não posso dizer, pessoal. Meu limite ele vai na via varejo. Como eu falei para vocês, eu tenho o grupo. De vez em quando eu faço aqueles desafios dos 80 mil pontos. Ano passado eu fiz duas vezes. E esse ano eu fiz os 97. Mas eu não posso fazer sempre. É de vez em quando, uma vez por ano. Duas vezes por ano. Ano passado eu fiz a JHSF e os dois desafios. Esse ano eu fiz a via varejo e um desafio. Eu não posso dizer se eu estou comprado em Pai N4 ou não. O que eu posso dizer é que esse tipo de fenômeno vai ocorrer com frequência esse ano. Já ocorreu. Não na Pai N4, mas em ações small caps. Existia um fundo. Esse fundo era marcado a 186. Houve um rompimento falso em maio. Uma compra bem clara. Aqui um W. Depois esse W foi rateado, teve um pivô. A ação foi a 303. Agora percebam o seguinte. Ela foi a 303 em duas semanas. Ela bateu 2,14. Então é um ativo muito doido. Hoje o volume é altíssimo. 12 milhões. Ela foi galgando o degrau. Bateu na média. E subiu. Então é isso. Eu acho que como ponto de stop você poderia marcar o 3,20. Eu particularmente acho que é um ponto de stop inteligente. Ou seja, fechou cravada. Então segunda-feira se ela fechar abaixo. Ela pode trabalhar até de lado. Mas ela daria uma chance de saída. Para quem é mais marrudo, 3,3. Que é o topo imediatamente inferior aqui. Agora uma correção perto de média. De repente para quem tem interesse. Ela poderia dar oportunidade. Mas assim. Existem coisas básicas que eu ensino na imersão. Que nunca ninguém às vezes ensinou para os alunos. Pessoal, se você tem interesse nessa ação. Se você tem interesse na Biotoscana. Se você tem interesse na Lopes. Você não pode ficar esperando alguém. Te falar sobre o papel num grupo. De Telegram. De WhatsApp. Marca o papel. Deixando uma planilha de radar. Faz isso aqui. Aí o pessoal fala. Pô professor. Por exemplo aqui. Vou colocar aqui. Sei lá. Olho vivo. Vou abrir. Agora o que eu estou fazendo aqui. É justamente a minha função. Eu como professor. Tenho que fazer isso. Mas é que pouca gente faz. Porque às vezes não ensinaram mesmo. Então por exemplo. A planilha olho vivo. Pô tem interesse em. Biotoscana. Tem interesse em Lopes. Então eu coloco aqui. Olho vivo. GB. E ó. 33. Aí você coloca aqui na tua planilha. Eu gosto de última. A variação do dia. O volume. A hora. Mínima máxima. Fechamento. Preço teórico. Preço de leilão. Pô. Eu tenho interesse em Lopes. LPSB3. Pô. Eu tenho interesse na. No banco Paine. Eu vou lá e faço a minha planilha. Pra quem já fez imersão. Sabe que eu vou montando a carteira por eliminação. Eu vou filtrando as ações. Faço uma planilha. Vou eliminando. A gente. Entre em uma. Entre em outra. A hora que vem a carteira tá montada. De forma inteligente. Racional. Sentindo o mercado. Trabalhando. Com bastante serenidade. Assim que eu trabalho. Então sei lá. Não é o caso aqui. Mas vamos supor que eu tenho interesse em Camil. Inclusive a Camil tava no nosso grupo. Mas a gente saiu da ação já. Então sei lá. Eu acho que a Camil tá fazendo um diamante aqui. Ou um ombro cabeça. Ombro invertido. Né. E aparentemente fez um aramia. Que apesar do movimento curto. É uma situação que aparentemente favorece a compra. Pô. Eu vou ficar de olho. Então eu coloco lá a Camil. Mas tem que acompanhar. Senão depois você esquece. Senão depois você esquece do ativo. Ok. Então eu já falei da Petra e da Vale. Mas eu não falei dos bancos. Então eu falei dos destaques do dia. Falei né. Biotoscana e Pine. Olha. Banco do Brasil. Sai balanço semana que vem. Vamos estudar o semanal. Então as vezes o pessoal fica perguntando né. Como é que eu acerto as operações. Pessoal a gente acerta que a gente tem técnica. Simples assim. Eu tenho técnica. 80% que eu desenvolvi são exclusivas. Aí eu filtro aquilo da análise técnica clássica. Da fundamentalista e da leitura de fluxo. Que eu acho útil. A parte difícil eu já fiz. Eu passo para o aluno. E nós somos bons mesmo. Modéstia à parte. A minha equipe entrega. Replica os comandos por e-mail e whatsapp. O meu suporte é atencioso. O sistema educacional que a gente usa é o Nutrora. É muito bom. Nas imersões a gente embeda a página. Você tem acesso através de um chat. Tudo no mesmo ambiente. Nós somos respeitosos. A gente entrega sempre bônus. Cartesia. As vezes a gente dá e-book. Para o aluno se preparar. Nós vamos de presente 360. Essa que é a realidade. Sem delongas. Sem aquela falsa humildade. Aquela bobagem. Então é isso aí. Então no semana 9 a perda de uma LTA e das médias. Só que a gente olha o diário. Hoje em dia está em moda. A pessoa tem que ser humilde. Aí você fala para a pessoa. O que é humildade? A pessoa não sabe. Não, eu sou humilde. Tá, mas o que é humildade? Besteira. Tem que ser trabalhador. Estudioso. Honesto. Correto. Cumprir aquilo que você promete. Só prometer o que pode cumprir. Pô, tá cansado. Tá com preguiça. Vai estudar. Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa que passa. Isso daí vira hábito. O hábito forma o caráter. Essa é a ideia. Então, por exemplo. O Banco do Brasil tem sinal de compra? Tem. Houve o Mastro Bandeira. Isso daqui é aquela minha velha teoria. Todo o Mastro Bandeira é um pivô. Nem todo o pivô é um Mastro Bandeira. Porque o Mastro Bandeira, a correção tem necessariamente redução de volume e ela é tênue. Então, o Mastro Bandeira aparentemente teve seu alvo atingido. Foi fora da banda. Deixou um doji. Então, é isso. Ontem eu falei que nós teríamos um sinal mais claro hoje. O sinal apareceu. Aí nós temos Bradesco. Isso em Banco do Brasil, tá? Aí temos Bradesco no semanal. Houve também perda da média da LTA. Esse daí é um sinal de venda. Só que aí você vai olhar pelo diário. O sinal não é tão forte quanto em Banco do Brasil. Só que é aquela, né? É uma ave migratória. Só que ainda ficou fora da banda. Então, senão, em Banco do Brasil é mais claro. E aí temos YouTube. Se nós olharmos o semanal, o movimento foi técnico. Perfeitinho. Iguais as operações que os entendidos fazem no simulador. Perfeitinho. No simulador dá tudo certo. Igual YouTube. Vamos ver na prática, né? No simulador dá tudo certo. Daí... Se eu trouxer para o diário, perfeitinho também. LTA respeitada. O fundo anterior, 34,68, fechou acima. A ave migratória é uma situação de uma compra ultra ousada, mas é. Mas quem compra tem que ter consciência dos riscos nesse ponto. Por que tem que ter consciência? Porque se o mercado entender que isso daqui é uma simetria, o alvo seria 33,50. Só que aí você pode usar o stop. Nesse caso, o stop é inteligente. Ok? Legal. E aí, faltou o dólar para a gente finalizar. O dólar fez um movimento de simetria em V e fundo arredondado. Existiu o rompimento falso desse ponto. 3,7,4,5. Pô, professor, mas esse ponto semana passada era outro. Sim. Virou do contrato Q para o U. Como eu já até sei o que os pentelhos vão ficar questionando ali, você vê que nem tem hater mais, né? Porque eu não tenho o que os caras falarem. Eu já imagino o que eles vão questionar. E eu não tenho apagado, não. Não tenho mesmo. A gente está conseguindo fazer uma comunidade homogênea mesmo. A nossa energia, ela é tão forte que afasta, né? Esse tipo de elemento. Então, houve um rompimento falso, houve o aramira, uma situação de compra. O alvo primário, 3854, secundário, 3899. E atingiu. E aí é isso. Se eu estivesse comprado, eu realizaria lucro. Aí nós temos o BOVA11. Se nós formos fazer um estudo mais intrínseco aqui, detalhado e tal, 26 do 7. Qual foi o fechamento? 99,15. Fechamento de hoje, 98,78. Semana lateral. Foi pra cima, foi pra baixo, voltou. Tem um sinal muito claro assim. Tem o ave migratória ontem, hoje. Um pregão de leve alta, não diz muita coisa, sendo bem sincero. É aquela brincadeira que eu fiz ontem no título do Radar. É Petro, Vale e Bancos contra Rapa. Muita coisa subindo, só que essas ações descendo, fica de lado. É a segunda semana praticamente de mercado lateral em leve queda. Então, fechou cravado na média de 5. Aí vai aproximando a média de 21. 21 é uma movimentação de alguma forma esperada. A grande surpresa é que a baixa veio dos bancos e da Petra e da Vale e a alta de ativos que estavam fora do radar. De alguns, não nós. E aí, por fim, falemos do Ibov, pra gente finalizar, né? Semana passada, dia 26, o fechamento 102,818. Hoje, 102,673. Semana absolutamente lateral. Vale destacar que foi fora da banda, deixou um arame. Hoje, um pregão de leve alta, interessante, está fechando um pouquinho acima de 102,620. Cravado nas médias. E se a gente partir para o semanal... Vamos ver aqui o que nós temos. Vamos lá. No semanal, não tocou a média, né? Você vê que as mínimas e máximas estão mais baixas desde esse 2G lápide. Agora, eu tenho um topo, né? 143,880. 144,880. Qual foi a mínima da semana? 100,950. Então, quase tocou esse topo. A média vai subindo. E aí é isso. Aí, no mini índice, né? Se a gente for pegar o fechamento da semana passada também. Dia 26. 103,090. Agora está 102,870. Deve fechar muito perto da semana passada. Então, uma semana também lateral. Essa semana, realmente foi... O mercado foi acima, foi abaixo e fecha de forma lateral. Tem uma ave migratória. O candle de hoje é interessante porque ele cobre o corpo do candle de ontem. Tem um bom volume. E ele respeita uma possível linha de retorno aqui que a gente traçou. Só que ele não rompe também a linha superior, né? Então, ele fecha acima do 102,465. Isso é importante. Mas ele foi levemente... Colocou a cabeça para fora aqui da LTB, mas voltou de novo, assim como aconteceu ontem. E assim como aconteceu anteontem. Assim como aconteceu, no caso da média, no pregão de quarta. E no caso da média, no pregão de terça e de segunda. Estou lembrando de um negócio. Eu não fiz o estudo do EWZ. E se você observa aqui, por exemplo, um gráfico de 30 minutos, bem confuso. É um canal de baixo. É uma queda lenta, tipo caminhão descendo a ladeira. Só que na semana não muda muito. Isso aqui, ao mesmo tempo que ele tem cara de ombro, cabeça a ombro, ele tem cara de ombro, cabeça a ombro invertido. Então, realmente, bem confuso e bem complexo. Só para a gente finalizar, a gente não fez o EWZ. Então, vamos fazer. Daí nós finalizaremos, de fato. Lembrando aqui o meu palpite para domingo. Corinthians 6, Palmeiras 0. O Pedrinho vai fazer 3 gols e aí vai chover time europeu. Querendo comprá-lo. E pessoal, quem quiser assinar o cenário, informe que eu distribuo de manhã. Entra no site toptraders.com.br e coloca nome e e-mail. E também no vídeo aí. Não se esqueça do like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E aí, para finalizar o EWZ, eu tinha esquecido. Se nós pegarmos aqui um gráfico semanal, ele não conseguiu se manter acima de 45,72, que já rompeu esticado. Uma correção normal em busca da média. Eu acho que ele tocando a média ou a média tocando nos preços, aí ele abriria espaço para uma nova pernada. Então é isso, tá fora da banda, fechou esse gap e aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, se inscreva na Imersão Técnica, quem for fazer em setembro, se programe. Por que é importante se inscrever na pré-lista? Primeiro que você traz para a gente uma ideia de quantidade de alunos para nós nos planejarmos. Segundo que você tem garantia de matrícula e desconto de primeiro lote nos dois primeiros dias. A partir do terceiro dia, quem for fazer vai pagar mais caro e só entra se sobrarem vagas. Saúde e paz a todos, um excelente final de semana, pessoal. Valeu! Corinthians 6, Palmeiras 0, que Deus abençoe o nosso final de semana com as nossas famílias. E na semana seguinte, os nossos trabalhos e investimentos. Para quem trabalha de final de semana como eu, que as bênçãos em relação ao trabalho se estendam para sábado e ou domingo. É uma honra estar com vocês, é o meu recreio, faço com alegria, com felicidade e espero que seja agregador na sua formação como investidor da renda variável, pessoal. Então, até segunda-feira no programa Na Mira do Trader. Valeu!